Os caminhoneiros realizaram exames de vista, de audição, de sangue para medir os níveis de glicose, além de receber orientações nutricionais para evitar o sobrepeso. Todos os anos, a Polícia Rodoviária Federal realiza ações como esta. A ideia é que o motorista esteja com a saúde em dia para poder dirigir com segurança nas estradas de todo o país. São vários locais de testes, que nós fazemos testes rápidos com os caminhoneiros. Como exemplo aqui, nós temos a cuidade visual, auditiva e mais lá na frente tem exames para ver se a pessoa está com excesso de peso, altura, peso, massa muscular. Temos outros exames também relacionados à nutrição, para ver a alimentação do caminhoneiro, a pressão arterial. Enfim, são vários exames que são feitos de forma a orientar aqueles caminhoneiros que podem estar com algum problema de saúde, para que eles procurem um médico e aqui tem os médicos que dão orientação, que dão os encaminhamentos e isso ajuda com certeza na atuação do motorista nas estradas. O Marco Antônio fez os exames e conta que está tudo certo com a saúde dele. Tudo normal, graças a Deus. Muito importante para a saúde do caminhoneiro. A gente trabalha num dia a dia estressante e também a alimentação na estrada é ruim. Eu acho muito bom essa abordagem. A ação também foi oportunidade de falar sobre prevenção ao mosquito Aedes aegypti. Os motoristas foram orientados sobre as formas de eliminar os criadouros dos mosquitos e sobre o uso de repelentes.